Eu tenho um recado maravilhoso pra você aí de casa. Estar de bem com o corpo é sempre bom, não é? E se a gente pudesse ter como aliado um produto que te ajuda a perder peso com saúde, hein? Ah, agora tem! É o Sbel. O Sbel já é sucesso nos Estados Unidos graças a sua forma inovadora. Ele contém em sua fórmula substâncias que auxiliam na absorção da gordura que você ingere e na sensação de saciedade. O óleo de cártamo, que ajuda a ativar o metabolismo e a queimar as gorduras. O óleo de coco, que ajuda o seu intestino a funcionar melhor. E o cromo é um auxiliar, gente, que diminui a vontade de comer doce. Dá uma olhada no VT. Olha eu na mesma pose. Vai, vai! Eu também uso o Sbel, gente, viu só? Com a ajuda do Sbel, logo, logo que você vai estar por aí, ó, mostrando a diferença. Corre e peça hoje mesmo o seu Sbel com venda exclusiva na Ultrafarma. É só acessar ultrafarma.com.br Ou então, pega o telefone e liga 011-559-1466. Aproveite e conheça todas as promoções que só o seu Sidney de Oliveira faz pra você, viu? Recebendo tudo, ó, na comodidade da sua casa, em qualquer cidade do Brasil. E o Sbel te ajuda, ó, a conquistar o corpo desejado.